Oi gente, olha eu aqui de volta e hoje eu vim testar produto com vocês, eu testei essa máscara aqui, eu testei essa máscara, essa aqui é de colágeno, eu testei essa aqui de chá verde só tá aberta né, porque eu já testei, e eu contei tudo pra vocês o que eu achei e tal e eu fiz essa maquiagem aqui pra saber como que ela funciona se eu, tipo, colocar de manhã, acordar cedo se você gosta desse tipo de coisa, tem peito, tipo, nada você pode fazer, é, colocar né, fazer aqueles 15 minutos de relaxamento antes de começar o seu dia e aí fazer uma make por cima, eu testei tudo isso e eu contei tudo pra vocês, eu fiz essa maquiagem também gravei pra vocês, é claro se, eu não sei se ela vai ser postada antes ou depois e, então, se já tiver postada, eu vou deixar ela aqui no card se não, você fica ligadinho ali, aí no canal, porque aí ela vai sair é muito, muito fofa e eu amei, 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 amei e essa máscara, eu vou deixar onde vocês podem comprar ela não foi cara foi um preço bem ok, bem acessível porque ela é, ela é super gostosinha é, ela é tipo um, um, um paninho, sabe eu mostrei tudo pra vocês falei tudo, 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 tá bom enfim, e me desculpem pela voz porque tá muito frio e o tempo tá muito seco e aí problemas de nariz aparecem sempre que muda o tempo e aí eu me ferro, né né gente, é isso é a vida então, eu espero muito que vocês gostem e bora ao vídeo então gente, vamos lá eu tenho essa daqui que é a de chá verde extrato de chá verde essa aqui proporciona um efeito de umidade, né úmido, de pele hidratada e de elasticidade e esse aqui é o de colágeno é... e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto